Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e começamos o vídeo já em Londres já chegámos a Londres e porque é que estamos em Londres porque viemos ao airshow ao evento que eu vim o ano passado o evento vai ser em Birmingham mas eu vim primeiro para Londres porque era muito mais barato e depois podia ir de comboio mas tive aqui um rapaz que me deu boleia e esse rapaz nada mais nada menos o rapaz que eu conheço que tem a barba maior é nada mais nada menos aqui o Simon Say hi bro. What's going on? Agora vamos almoçar ainda faltam 80km para chegar a Birmingham por isso já estamos um bocado cansados já tivemos muito trânsito e vamos comer porque já estou a ficar com bastante fome já almoçámos, almoçámos uma cena bué rápida porque também não tinha assim tanta fome para comer assim muito comprei foi esta bebida que é a Prime que é do Logan Paul e do KSI e nunca tinha experimentado porque em Portugal não existe e então vou experimentar agora aqui no aqui em Inglaterra a ver se realmente vale a pena isto deve estar fresco mas não está fresco por isso vamos a experimentar natural a ver se realmente sabe bem ou se não sabe bem eu vou provar natural você nunca provou? não é a primeira vez? não é a primeira vez? não é a primeira vez? humm o cheiro não é maluco sim? não é maluco é super sweet super sweet não é maluco ainda não tem em Portugal mas provavelmente vai acabar por ter porque Portugal tem sempre tudo depois de toda a gente nós entretanto já estamos em Birmingham, já estamos quase a chegar ao hotel do evento eu vou com ele porque vamos ter, em princípio vamos ter com agora com o Josh e depois vamos estar a fazer lá coisas no hotel e já vos mostro tudo e finalmente já chegamos aqui ao hotel onde o Simon, o Josh, a Jess, o Tony e a Mary vão ficar e agora estou à espera do Simon ele vai lá em cima para usar as coisas dele agora vamos ficar aqui à espera que o Josh chegue para falar mais sobre o evento e para depois o Simon ir fazer o sound check e depois eu vou fazer o meu check-in ao meu hotel e depois provavelmente vou ficar lá eu hoje dormi apenas 3 horas porque eu tive que acordar às 4 da manhã para ir para o aeroporto eu fiz anos ontem por isso fiquei um pouco acordado até bastante tarde e estou tudo roto foram 2 horas de avião e depois mais 3 horas e meia de carro até chegar aqui a Birmingham é uma viagem mesmo pesada porque é sempre, sempre, sempre em frente e é sempre autostrada e é uma grande seca eu estou mesmo muito cansado mas vai valer a pena como vocês podem ver o meu cabelo está enormíssimo e agora pergunto a vocês quem é que vocês acham que vai cortar o meu cabelo amanhã? vocês têm alguma suspeita? acho que é super, super, super fácil perceber quem é que vai cortar o meu cabelo amanhã e estou super ansioso para ver o resultado final daqui a bocado vou para o meu hotel, vou-vos mostrar tudo o que tem dentro do meu quarto de hotel que não deve ser nada diferente dos outros e amanhã o dia vai ser muito melhor e vou ter muito mais conteúdo para mostrar e pronto, mudança de planos, afinal eles não vão fazer o sound check agora à tarde, não sei se vai ser mais ao final da tarde ou se vai ser à noite e então o Simon disse que eu queria vir fazer aqui o check-in no meu hotel e assim descanso um bocado porque realmente estou mesmo a precisar e eu ainda não tinha visto como é que era aqui à volta do meu hotel o meu hotel é mesmo muito perto onde o Josh e o Simon vão ficar é 2 minutos a pé mas o que eu estava a dizer, eu ainda não tinha visto como é que era aqui à volta e aqui à volta parece que tem tipo uma mini Chinatown é mesmo só cenas chinesas, é restaurantes, é massagens, é tipo é tudo, 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 tudo asiático isto aqui eu daqui a bocado vou lá abaixo ver onde é que eu posso jantar mas aqui à volta é só Chinatown, é mesmo estranho ainda por cima eu sou boé esquisito a comer e já estou mesmo a ver o filme como é que eu vou conseguir comer, pelo menos jantar aqui e eu neste hotel tenho um pequeno almoço, um pequeno almoço vai acontecer ali um desvio e já vou ter lanche e se calhar ainda vai dar para o almoço por isso daí está resolvido agora jantar vai ter que ser à descoberta da Chinatown basicamente, tem aqui a cama normal, tem aqui uma televisãozinha tem aqui um armáriozinho, se eu quiser guardar aqui a minha roupa que em princípio vou já pôr aqui para não ficar desculhada tem aqui um espelho tem aqui uma mesa para eu fazer os meus apontamentos está bem, está? e depois tem aqui casa de banho super espaçosa, enorme, enormíssima mas dá, é o que interessa e daqui a bocado vou lá abaixo porque como já tinha dito, vou ver se encontrar alguma coisa para lanchar agora só que eu infelizmente, eu não sei se vou andar sempre, sempre, sempre com a câmera porque do que eu fui vendo, o ambiente não é assim tão friendly pai, nunca se sabe e mais vale prevenir do que remediar mas vou tentar vos mostrar um pouco lá debaixo da Chinatown como eu estava a dizer, acho que estava a perceber aqui a Chinatown como vocês veem, é tudo, 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 tudo chinês até a próxima e-mail, vou vocês verem melhor onde é que eu estou oh, Chinacourt parece que vou aprender a gostar de comida chinesa hoje como vocês conseguiram ver, aqui tem mais China do que Inglaterra duas horinhas de avião e cheguei a Eade mas mais uma vez, mudança de plano e eu estava lá embaixo, sentadinho na minha mesinha a lanchar e recebi uma mensagem da Marie a dizer para ir lá ao hotel onde eles estão para experimentar a roupa que supostamente vou usar amanhã para ver se ela serve em condições e eles mandaram-me trazer uns botinhos que eu tinha castanhos e depois também disseram para trazer aqui as minhas sapatilhas e agora vou ter que ir até ao hotel onde eles estão para experimentar a roupa, sinceramente estou um bocado tipo nervoso para ver qual é a roupa que eles me escolheram acho que toda a gente sabe o que é que eu quero dizer e acho que toda a gente sente mesmo o que eu sinto nós temos um estilo de roupa e de um momento para outro darem-nos outro estilo e tipo olha veste agora vais tipo desfilar à frente de toda a gente acho que não nos vamos sentir muito confortável e já estou de volta aqui ao quarto do hotel acho que não é preciso quase ninguém me conhecer bem para perceber que não é nada o meu estilo e eu estava com o pressentimento que eu ia ter o estilo mais diferente de todos e imaginem eu tipo eu tenho o meu estilo e o meu estilo é o mais em traspas normal em comparação a todos os modelos todos os modelos que eu conheci são todos com estilos marados e eu fiquei com a camisa mais marada e as calças mais maradas mas as calças, ela quando me perguntou o tamanho eu disse que era o 40 mas é o 40 da Europa e ela comprou o 40 daqui do Reino Unido e aquilo era quase como se eu em Portugal comprasse o 50 por isso aquelas calças de napa não vou usar e vou usar umas calças que eu tenho tipo de fato pretas e vou ter que usar aquela camisa e depois uns óculos de sol que eles tenham lá quando vi a roupa, vou ser muito sincero fiquei um bocado desconfortável porque lá está, não sou nenhum modelo e não me sinto tão confortável assim com roupas que não são minhas e então é um pouco desconfortável mas é o que é, seja o que Deus quiser e vamos para a frente agora, estive com o Montel Montel é um rapaz que ao ano passado também ganhou um prémio e que este ano também entrou para a equipa e que realmente eu gosto bastante tenho é muita pena é quase não perceber nada do que ele diz quando ele fala muito rápido porque eu só não estou em erro eu acho que ele é da Escócia e é mesmo difícil perceber o sotaque dele e é horrível mas vamos jantar os dois e se calhar ainda bem o Geoffrey que é da Bélgica e se calhar ainda vamos jantar os três e pronto, já viemos aqui jantar vim aqui jantar aqui com o Montel como está indo? oh, o que está acontecendo, trope? eu e o Rui, estamos escraindo a noite antes do grande evento então, estou subindo tenho os cabelos feitos, claro vamos sentar e finalmente já estou em casa vocês não têm noção do quanto o Montel é grande maluco eu já o conheci o ano passado nos awards na altura eu ganhei o prémio depois fiz o meu discurso e ele depois no fim no fim de tudo ele também ganhou deu-me um abraço e um beijo no pescoço que eu na altura fiquei logo com a impressão de tipo ah, este gajo é grande de crazy e foi mesmo mas muito, 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 muito fixe fomos jantar num sítio que depois percebemos que era um sítio mesmo arado mas comíamos muito bem e mais parecia um jantar romântico porque o restaurante estava muito bem decoradinho tinha uma rosinha no meio e depois nós estávamos quase a acabar de comer e eles ligam umas luzes e aquilo ainda ficou mais romântico pronto, vamos embora porque isto está a ficar cada vez pior depois nem gravei mais nada porque depois fomos para um pub fomos beber uma cerveja fui eu e ele e depois apareceu o Simon e depois ainda apareceu o Aymar que é um barbeiro que eu já falo há muito tempo pelo Instagram e que tinha muita curiosidade em conhecer e é engraçado que ele está mesmo perto aqui do meu hotel e amanhã vamos os dois os dois, os três ou os quatro ou os cinco juntos para o evento o primeiro dia foi bom o conteúdo não é nada especial é mais de mesmo é mais de mim amanhã vai ser mais fixe porque amanhã vocês já vão ver mais do que é o Airshow já vão ver mais conteúdo que realmente vocês querem ver hoje foi só um pequeno aquecimento e eu estou mesmo mesmo, mesmo todo roto o primeiro dia vai ser este o primeiro dia foi este e espero que vocês estejam a gostar amanhã vai ser incrível sejam bem-vindos ao dia 2 aqui em Inglaterra eu não posso falar alto porque são 7 e 10 da manhã e está mesmo muito muito, muito, muito silêncio e eu estudo neste hotel agora vou tomar um pequeno almoço bem tranquilo mas calma tenho que ver se consigo fazer um desfalquezinho para depois tirar alguma coisa para lanchar no evento agora é hora de ir tomar um pequeno almoço e depois venho até hoje para cima vou arrumar essas coisas todas e depois vou ter com o resto do pessoal este é o estado do meu cabelo atual como vocês podem ver o meu cabelo está enorme e finalmente vou cortar este cabelo e quem me vai cortar o cabelo nada mais nada menos do que o Jorge e para mim é incrível porque eu queria ser modelo daqui do evento e eu candidato a emprego e eles também falaram comigo quase praticamente ao mesmo tempo para ser modelo e quem mais poderia ser ou quem mais poderia ser perfeito para me cortar o cabelo agora vou tomar um pequeno almoço porque estou para além de estar com fome estou toda a derrota estou a derrota ainda deram-me 8 horas mas mesmo assim estou todo partido vou tomar o pequeno almoço para fazer tudo tranquilo e depois vamos para o evento fazer aqui uma avaliação do pequeno almoço o bacon gostei o somo laranja de 0 a 10 dou um 7 os ovos mexidos de 0 a 10 dou um 3 não curti nada os panicos pequeninos dou um 6 apenas porque eram muito pequeninos deviam ser bem maiores devia ser assim triplo de qualquer agora vou vestir a suete porque aqui em Birmingham aqui no quarto está fixe mas lá fora estão 5 graus e é melhor se calhar vestir alguma coisinha para não ir assim de manga curta senão vai correr mal meu Deus está tanto frio aqui na Chinatown um gajo que vem da Portugal não está habituado a este frio meu Deus à medida estão ali para aquele sítio que é onde bom encontrar com o Aymar estou agora a ir ter com o Aymar ao hotel dele e Deus me livre que frio que frio que frio e ele certeza que não vai ter frio porque ele é da Noruega por isso não vai ter frio mas Deus me livre que frio e já estamos aqui com o Aymar bro presente yourself bom dia a todos hoje com o Rodrigo do Portugais desculpe por isso eu estou muito hungry mas vamos para o DFC hair show vai ser incrível incrível já chegamos aqui ao hotel e agora pediram-me para vir passar a ferro aqui as camisolas e as camisas mal eles sabem que não sou a melhor pessoa para fazer isto e já passei esta roupa toda mas acho que não dá a melhor qualidade mas é o que é não venho de Portugal para andar a passar a ferro o Jorge já esteve aqui já me teve a ajudar e já estou mesmo quase a acabar já só me falta uma t-shirt e vou lá para baixo porque o evento supostamente começa daqui a 10 minutos não vai começar daqui a 10 minutos vai começar daqui a meia hora por isso vou fazer isto muito rápido para ir lá para baixo para começar a ver o evento para ir para o evento Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Peter, com Instagram, da Utah, aqui no Reino Unido, para o DFS OP-45 Hair Show. Eu estou ansiosa para estar aqui. Eu estou ansiosa para estar aqui com o resto do mundo. E se vocês não estão aqui, vocês estão melecando. Então, amanhã, vamos lá. Ou seja, vamos lá. É o meu irmão CJ the Barber, no Instagram. E, sim, é o segundo ano aqui em Birmingham. Super emocionado. Feliz de ver todos novamente. E, como o Peter disse, se você não está aqui, vocês estão melecando. Então, no próximo ano, você não pode melecar no próximo ano. Você tem que estar aqui. Olha isso. É incrível. Não sei se é uma cena aqui de Inglaterra, mas eles chegam sempre, sempre, sempre super atrasados. E já são dez e meia. O evento já deve começar à meia hora. E ainda não começou. Ainda falta imenso, imenso, imenso a gente. Por isso, é super estranho. Aqui, temos a merch do Josh. Eu já tenho esta preta. Falta-me ter aqui esta cinza. Já tenho a fade brush. Já tenho aqui este styling comb. Este pente. E faltam-me aqui também os clips. Também já tenho aqui o chapéu. E eles agora têm outro novo chapéu. E eu também. Já tenho aqui estas sweats. Só me falta esta sweat branca. E ainda não sei se vou comprar hoje ou não. Mas, aqui, a escova cinza. E depois, o pente cinza. E os clips. Eu vou comprar com toda a certeza. Então, o corte da Marie e do Tony já acabou. Agora vai ser o Chris Bossio. O evento está a ser bastante fixo. O pessoal chegou bué atrasado. Ainda há pessoal a chegar agora. Por isso que o pessoal da Inglaterra chega super atrasado. Pagaram-me e chegam super atrasados. Eu estou de t-shirt armado em esperto. E estava um calor enorme. E eles agora ligaram um ar-condicionado. E está a ficar um bocado frio. Eu deixei a minha sweat aqui dentro. E agora isto está fechado. E eu não sei quem é que tem as chaves. Por isso, vou ter que ficar de t-shirt armado em esperto. Vamos lá para baixo. Porque o Chris Bossio vai começar então a parte dele. Que é a parte de estratégia, de marketing e de negócio. E é basicamente uma repetição do que se passou o ano passado. Por isso, vamos ver como é que corre. E eu vou-vos tentar mostrar um bocadinho mais do que é aqui o evento. E do que é a parte do Chris Bossio. A apresentação do Bossio já acabou. Agora é hora de almoçar. Temos que comer muito, muito, muito rápido. Eu vou comer agora ao McDonald's para ser muito mais rápido. Porque em princípio, acho que vou ser dos primeiros a cortar logo na parte da tarde. Por isso, tenho que estar aqui o mais rápido possível. E não posso vacilar. Um sítio muito mais rápido e muito mais prático para vir comer em todo o lado. McDonald's. É sempre o mesmo. Comemos sempre o mesmo. E não há como falhar. Não há como enganar. Gostamos ou não gostamos. Fim aqui com o Aimar. Por isso também gosta bastante aqui do McDonald's. E vamos nos despachar porque já só temos mais 20 minutos. F***. 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 Então, o que está a passar, nada mais nada menos Eu e o Amar estamos aqui na casa de banho do hotel Porque a porcaria do hotel e da organização Disse ao Jorge que ele não tinha mais tempo para acabar o corte E então tive que ficar sem fazer o taper Ele conseguiu-me cortar os lados E a parte de cima também conseguiu cortar Mas o taper não conseguiu fazer E então agora estou eu e aqui e o Amar Aqui na casa de banho do hotel às escondidas A fazer-me um taper muito rápido Porque senão ficava horrível E já estamos em casa depois de toda esta loucura De este evento Vou começar pelo início Explicar tudo desde o início Para ser muito mais fácil para vocês aí em casa perceberem O evento, mais uma vez, começou super, super, super atrasado Começou para 40 minutos atrasado E eu comecei a ter um déjà vu Que ia ser exatamente o mesmo do ano passado Não percebo como é que aqui o pessoal Não sei se são em inglês ou não Pagam para vir ao evento Pagam caro para vir ao evento E chegam atrasados quase só porque sim Muitos deles estavam a usar a desculpa Que era por causa do tempo Mas todos, todos eles Como é que tu não Como é que tu pagas por um evento E como é que tu não acordas 3 horas ou 4 horas mais cedo Para chegar a hora Tens que chegar a hora O evento era às 10 E eu acordei às 7 Às 7 eu já estava fora Já já me estava a vestir praticamente Não percebo Depois, antes desse evento Eu estive dentro de uma sala A passar a ferro a roupa Que todos os modelos iam usar Faz parte da minha função Ajudar se for preciso Também estive a recortar pulseiras Para depois entregar ao pessoal que chegasse E começou o evento Atrasado Mas começou A Marie fez um corte longo E o Tony Forrest fez Like a soft pump Com mullets E um taper E um design dos lados Depois, Chris Bossio Deu mais uma palestra de negócios E foi muito parecida À do ano passado Ela também não pode mudar muito mais Mas, mais uma vez É o que eu digo A todos os barbeiros Que falam comigo É difícil Nós prestarmos 100% de atenção No que ele está a dizer Porque São realidades Muito, muito, muito diferentes Porque Ele nos Estados Unidos Está a falar De pessoas que estão a cobrar 100 dólares Por corte Ou antes Aqui em Portugal Vamos cobrar 100 dólares Nem 50 Quanto mais 100 Mesmo aqui no UK Nem 50 Quanto mais 100 Por isso Depois Fomos almoçar E mais uma vez Tivemos mesmo muito pouco tempo Nós tivemos no máximo 35 minutos para comer Então tive que ir Ao McDonald's Mais perto Para ir comer Depois Na hora do almoço Nós voltamos E eu estive a falar Com a Jéssica É a mulher do Jorge E ela ofereceu-me Aqui Umas coisas Ela ofereceu-me O novo pente Os novos clips E depois Ofereceu-me Aqui Uma escova É uma escova Completamente normal E depois Também comprei Aqui estes Estes lápis Este lápis É para fazer Os enhancements Eu não sei bem dizer Como é que se diz Em português Mas é para Para dar um pouco Mais de vida Aos contornos E se quisermos Fazer uma linha Também é fixe Isto aqui Traz a cor Tipo cor de pele E depois traz Um lápis branco Por isso É mesmo para Sobersair Esses trabalhos Creativos Ou se quiseres Fazer uma Photoshoot Então é bom Estes lápis Também fui Super surpreendido Com este presente Esta cera Do Geoffrey Esta é a cera Que é a mesma Modelo É a mesma linha De produtos dele E ele ofereceu-me Um presente Este rapaz Também entrou para a equipa Como Junior Educator Ele é da Bélgica E realmente Gostei bastante De o conhecer Eu digo rapaz Mas ele tem 41 anos E realmente Gostei bastante De o conhecer Também gostei muito 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 aqui Dos produtos Que ele tem E a partir de agora Até esta acabar Esta vai ser a cera Que eu vou usar Agora no meu cabelo Depois Na parte da tarde Depois do almoço Tivemos 3 barbeiros A cortar ao mesmo tempo Que foi o Sean Cutts Air O CJ E o Peter Cutts O Peter Cutts Fez um pompador O CJ fez um trabalho Criativo com cor O Sean Cutts Air Fez um crop Com uma linha Com risco E um skin fade É engraçado Porque eu vejo Os vídeos do Sean Cutts Air Desde o meu início E eu inspiro-me Para fazer YouTube No Sean Cutts Air E vê-lo tão perto de mim Foi crazy E depois É que veio um pouco Da parte má Porque como o evento Estava todo atrasado Eu era disposto Cortar o meu cabelo Às duas e meia E acabei por Ir para cima do palco Acho que Às cinco Mas antes O Josh Deu um seminário De mindset De estratégia De redes sociais E então Ainda atrasou-me Mais um bocado E eu quando entrei em palco Eu ouvi a mulher do Josh Dizer se ele conseguia Fazer o meu corte Em 30 minutos E eu pensei Bem Ele vai ter que Apressar bastante E depois Quando já estava no palco Comecei a ouvir O apresentador A dizer Só temos mais 10 minutos Só temos mais 10 minutos E ainda me faltava Quase metade do corte Ainda faltava Fazer o taper Dos lados Faltava o styling E eu estava a ficar um pouco O meu corte não vai ser acabado E não foi acabado O meu corte ficou a meio Para a minha surpresa E acho que Para a surpresa De toda a gente Na plateia Ficou tudo surpreso Porque a produção E a equipa do hotel Era às seis horas Então acaba às seis E não há mais nenhum minuto Acabou Acabou E eles disseram Que me iam cortar o cabelo No backstage Não aconteceu Porque tivemos que sair de lá Depois não deu para cortar E o Aymar Que foi um rapaz Que eu adorei Ele deu a ideia E que tal eu lhe pedir as máquinas E eu cortar o cabelo Na casa de banho Boeda rápida E nós perguntámos ao Jorge O Jorge já não tinha as máquinas Então fomos perguntar ao CJ Se tinha as máquinas Ele disse Só tinha a máquina de corte No problem Let's go Então fomos para a casa de banho E o Aymar Teve-me a cortar o cabelo Na casa de banho Ao lado da Sanita E fui mesmo De loucos Eu como já vos tinha dito ontem Eu tinha ido ao hotel Da Marie Experimentar a roupa toda E não usei nada Porque eles quando me mandaram Para o backstage Entraram todos os modelos E eu estava dentro Do backstage Então Eu não desfilei Eu não tirei fotos Por isso O Jorge não vai postar Praticamente nada Meu Porque o corte Não foi finalizado Por isso ele não tem fotos Nenhuma do meu corte Preparei dois meses Por este dia Não cortei o cabelo Durante dois meses Trouxe boas coisas Trouxe umas calças Trouxe umas sapatilhas Trouxe umas botas Apenas para este evento Porque me foi pedido E agora Não vou ter o momento O meu momento De brilhar Porque é que eu Sou o gajo Mais azarado Que existe Nesta plateia toda Porque os outros modelos A maior parte deles Tipo estar Ou não estar Era indiferente Mas para mim É tipo o meu momento O meu momento alto It is what it is É o que é Não dá para pensar Muito mais Sobre isto Está feito Eu estou mesmo Mesmo muito cansado Amanhã Vou ter que acordar cedo Porque eu tenho Comboio para ir para Londres Para o meu aeroporto Às 10h22 E eu quero acordar cedo Porque ainda tenho que Tomar banho E tenho que fazer as coisas Com calma E direitinhas E eu gosto De ser assim O vlog Vai ficar por aqui Não foi O final Que eu Estava à espera Não foi O resultado final Que eu estava à espera Vamos ficar por aqui Por este vlog Já é 1h10 da manhã E realmente Estou mesmo cansado Se gostaste deste vídeo Deixa o teu like Comenta tudo o que tu achaste E até ao próximo vídeo Tamo juntos